Vai passando por dentro o Andrei, bola pra ele na grande área, dominou, vem a batida, pra fora! Perde a primeira grande chance do jogo, Cruzeiro. Em posição legal, Andrei recebeu, fuzilou, mas pegou mal. Ela saiu à direita do goleiro. Que grande chance. Olha a bola sobrando pro tocante e salva, Lucão! Na roubada de bola, quase, quase o Corinthians chegou. Primeira grande intervenção do Lucão, o goleiro do Cruzeiro. O Cruzeiro que vai ter lateralmente de novo. A bola lá pelo lado direito com o Jabá, ela foi desviada, passou pelo Gabriel Vasconcelos, né? E se o Lucão não tá atento ali pra sair fechando o ângulo, Tocantins teria feito o primeiro gol. Olha a chegada do Cruzeiro, Dudu, grande fita, invadiu a grande área, vem a batida! Ela passa e vai sair lá do outro lado. Uma grande chegada do Cruzeiro com o Dudu. Botou na frente, quase perdeu o equilíbrio, finalizou. Dava até a sensação de que alguém tinha tocado na bola, mas o juiz dá tiro de meta apenas para o Corinthians. Olha a bola sobrando pro Léo Jabá, ele arranca em velocidade, como ele gosta, vem a batida, Lucão! Olha a sobra! Matheus Pereira dominou, ajeitou, bateu, foi travado, a bola vai saindo. Não, não foi travado, não. Fiquei com a sensação de que ela teria pego na chuteira do jogador do Cruzeiro. Os corinthianos reclamam, mas o juiz marca só tiro de meta. Você tá revendo a defesa do Lucão, Matheus Pereira achei que ele ia entrar batendo, né? E aí ela realmente pega no pé do jogador do Cruzeiro, né? Errou feio a arrancada do Cruzeiro, lá vem Alex, ajeitou de perna à esquerda, não pegou bem, ela sobrou, Kevin, pro Rik! Gol do Cruzeiro! Rik Senna, 29 minutos da primeira etapa, o chute do Alex não era nada bom. No meio do caminho, o Léo Santos tenta cortar e fura, ela sobra limpa para o Rik Senna, que colocou no cantinho esquerdo, abrindo o placar aqui, Itaquera. Rik Senna, 1 para o Cruzeiro, 0 para o Corinthians, Belete! Passagem do Wander para a chegada aqui do Vitor Luiz, vai arriscar direto, Felipe! Esticou-se inteiro, mandou para escanteio, uma paulada do Vitor Luiz, ó, da intermediária. Ela dá uma quicada antes de chegar o gol. Vai passar o Guilherme Romão, já batrou-se, boa bola! Pro Romão, chegou no fundo, bateu cruzado, olha o toque! Na trave, a bola não entra! Perde um gol incrível, Matheus Pereira! Numa grande jogada do Corinthians lá pelo lado esquerdo, levantando a torcida. Veja de novo, que lindo toque do Jabá para o Romão. Aí o Guilherme, o Matheus chegou e acertou a trave. Focou para o Pedrinho, sai o cruzamento lá para a grande área, sai Lucão, deu um soco. Olha a sobra, Claudinho por cobertura, gol! 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 do Corinthians! Claudinho, com a número 26! Ele foi muito ágil, percebeu que o Lucão tinha saído e não tinha dado tempo de voltar. E aí ele deu um tapa na bola por cobertura para marcar um lindo gol aqui na Arena Corinthians. Marca de 19 minutos, Claudinho empata o jogo! Um a um! Belete, Belete, que pintura de gol! Aí o lançamento do Claudinho para a área, Gabriel, na trave! É o Santos! Erra o passe, errou feio, entregou de graça para o Dudu, daí o Prolex chegou de frente, a batida! Para fora, para fora! O Felipe desviou e mandou para escanteio, num erro incrível do Léo Santos, e mais incrível foi a chance que o Alex perdeu, né? Ele tentou pegar de esquerda e o Felipe desviou a bola para fora, para escanteio, que chance! Vazconcelos não alcança, Claudinho cruza, Pedrinho! Gol do Corinthians! Pedrinho! Na marca de 35 minutos, um lindo gol do Corinthians! No começo da jogada, o toque de letra do Matheus Pereira. A bola passou por todo mundo, Claudinho acreditou e cruzou na medida, Pedrinho escorou para dentro do gol! O Corinthians virou o jogo na areia Itaquera! 2 a 1, Belete, o Claudinho entrou para mudar a cara do jogo! Foi assim o Corinthians, principalmente depois que marcou o primeiro gol, continuou indo para cima, começou a trabalhar mais a bola, e esse gol é o gol característica dessa equipe durante toda a competição. Touchamos pra�를!